E você que tá aí do outro lado continua ligado com a gente que a gente vai trazer informações de polícia, informações de comunidade, tem sorteio hoje do nosso agora premiado, tem também sorteio do nosso jornal agora, tem 100 reais pra você que tá aí do outro lado e você que tá acompanhando a gente, fica ligado porque a gente vai trazer a notícia de polícia pra você que tá aí. Traz pra mim a primeira notícia de polícia, depois eu mando os beijos, depois eu mando os beijos, um motociclista morreu nesse domingo ao colidir com uma caminhonete na estrada de Rio Preto da Eva, Márcio Azevedo vai trazer os detalhes pra gente, que a gente tem mais informações de trânsito hoje, infelizmente um fim de semana extremamente violento no trânsito e a gente acompanha a primeira notícia. O motociclista Roswell Cruz faleceu após colidir de frente com outro veículo na rodovia M010 no sentido Rio Preto da Eva, isso aconteceu por volta de 11 da manhã de domingo, ele fazia parte do motoclube 598 e estava indo até o município vizinho com os amigos. Isso é muito comum aqui na região, pessoas que possuem motocicletas de altas cilindradas fazem esse percurso, Manaus, Rio Preto da Eva, Manaus, Presidente de Figueiredo, até mesmo Manaus, Manacapuru. Ainda não se sabe como esse acidente aconteceu, o fato é que o veículo vinha no sentido contrário e Roswell acabou polidindo em cheio. Ele morreu no local, apesar de terem chamado o socorro, quando esse socorro chegou ele já estava sem vida. Nas redes sociais, muitos amigos prestaram suas últimas homenagens. O motorista do veículo, que acabou se movendo no acidente, não fugiu do local e ficou aguardando todo desenrolar. Infelizmente, a rodovia que liga Manaus, a Rio Preto da Eva, é uma rodovia que não é duplicada, ela possui apenas uma via simples que divide mão e contramão. E nos fins de semana, esses grupos de motociclistas geralmente vão em grandes quantidades e aí não se sabe muito bem o que aconteceu. O fato é que esse acidente com vítima fatal vai ser investigado pela polícia. Olha, sabe o que a gente traz essa informação? O Roswell era um motociclista profissional, experientíssimo. Ele sempre andava com uma equipe inteira, você vê que ele estava com uma roupa específica, personalizada para motociclista. E não era a primeira vez que o Roswell andava de moto. A gente está vendo pela própria roupa dele, pelas fotos de redes sociais, sempre brincando com relação à moto. A gente viu um outro colega também de macacão ali, caracterizando que eles formavam ali uma espécie de grupo de motociclistas. Então, ele era experiente. Mais uma vez, a gente traz para você a informação. É claro que as causas do acidente vão ser investigadas. Ele bateu de frente com o veículo. Não se sabe ainda se ele perdeu o controle e por que motivo. Mas a gente aqui traz um alerta. Olha só, se o Roswell, que é experiente na moto, cara que todo dia pilotava a moto dele, conhecido nas redes sociais, por amar esse esporte, amar esse tipo de veículo, amar o esporte também, porque eles têm esporte, que são especialistas em andar de moto, competindo. E acontece essa tragédia com o Roswell, que é especialista, que é um cara conhecedor do veículo. Imagina o que pode acontecer com os meros mortais que têm lá a categoria na carteira de habilitação e não toma os cuidados devidos. Se com o Roswell, que era especialista, infelizmente acabou perdendo a vida pilotando a moto, imagina quem não é especialista, quem não tem essa aptidão bem afinada, bem aguçada com o manejo da motocicleta. Tem que se tomar cuidado, tem que antes de tudo, mesmo que seja por esporte, competição, competir nos locais certos, se você não está praticando esporte, nada de acelerar demais, empreender uma grande velocidade no trânsito da nossa cidade, porque a gente não pode ver casos como esse. Nosso sentimento, nosso sentimento para a família, nosso sentimento para os amigos do Roswell, conhecido aqui nas redes sociais, conhecido por algumas pessoas que trabalham conosco aqui na TV, uma tragédia, uma tragédia, e uma tragédia com uma pessoa que sabia o que estava fazendo numa moto, sabia, imagina quem não sabe. 11h05, a gente segue com notícias de trânsito, vai trazer mais uma notícia para você que tem do outro lado. Na Constantino Nery, uma mulher morreu. Ela estava tentando atravessar a avenida quando foi atropelada. Quem traz os detalhes também é Márcio Azevedo. Pelas luvas encontradas no chão e as marcas aqui na Avenida Constantino Nery, confirmamos que esse foi o local onde ficou o corpo de uma mulher chamada, identificada, na verdade, apenas como Vânia, que teria sido atropelada no início desse domingo, bem nesse ponto. Inclusive, recebemos vídeos que mostram o corpo dela ainda no chão. A identificação fica muito clara, próximo ali àquela empresa de manutenção automotiva, em frente aqui à Glacial. Segundo informações, ela tinha saído de um bar, onde teria passado a noite, e foi cruzar aqui a avenida. Teria sido atingida por um veículo, uma picape em alta velocidade, que quem estava no local não conseguiu identificar, até mesmo porque o condutor simplesmente foi embora sem prestar socorro. Ainda tentaram levar ela para atendimento médico, mas a informação que recebemos é que ela não resistiu. Até agora, a única identificação é esse nome, Vânia. É preciso primeiro que a família vá ao Instituto Médico Legal para fazer a identificação do corpo. E a polícia vai iniciar as investigações. O caso de acidente que a gente traz para você, infelizmente, a mulher morreu na hora, e a gente está trazendo os detalhes do que aconteceu no fim de semana no trânsito. 11 horas e 7 minutos, tem mais uma notícia de trânsito. Uma mulher de 46 anos, identificada como Eronildes Santos Cruz, foi atropelada por um motociclista por volta das 9h30 da noite, no Grande Vitória, Zona Leste. Ela morreu na hora. Quem traz os detalhes é Meisha Piyama. Pois é, esse acidente foi por volta de 9h30 da noite, na avenida Perimetral, no bairro Grande Vitória, Zona Leste de Manaus. A mulher, identificada como Eronildes Santos Cruz, de 46 anos, morreu depois de ser atingida por uma motocicleta que vinha em alta velocidade, segundo informações de alguns moradores que estavam ali no local no momento desse acidente. Ela era empregada doméstica e voltava do trabalho quando tudo aconteceu. Policiais do 4º Distrito Integrado de Polícia estiveram no local fazendo isolamento da área e acionaram os órgãos competentes. O corpo da mulher foi periciado e encaminhado aqui para o Instituto Médico Legal, onde deve aguardar a liberação da família. Eu volto com você ao estúdio. Nossa senhora, como é que o trânsito acaba com a vida das pessoas, literalmente, né? Acaba com a vida da pessoa que está lá no chão estirado, que vai ser enterrada, e acaba com a vida dos familiares. Porque não tem familiar que consiga seguir a vida sem se lembrar o resto da sua existência de uma cena como essa. A gente está vendo um dos parentes ali, desesperado, sobre o corpo da mulher que morreu na hora. Não chegou a ser sequer levada para o hospital, infelizmente. A gente vê uma tragédia e o parente, eu não sei se é filho, desesperado, a perna quebrada. Nossa, que cena dramática! Esse é o nosso trânsito, essa é a nossa responsabilidade com relação ao nosso trânsito. A gente não sabe se de repente ela atravessou na faixa, se não atravessou. Se foi imprudência do motociclista, se não foi, mas o trânsito é isso aí, ó. É isso aí que a gente está trazendo para você. O trânsito é essa tragédia. Gente, mata mais do que guerra. Mata mais do que guerras mundiais o trânsito. Mata mais do que guerras mundiais. Olha só o drama que a gente vê e já é o terceiro caso que eu trago para você. Só nesses primeiros minutos aqui do nosso programa da comunidade. Vamos ficar atentos. Não vamos confiar não na corrida. Corre que dá tempo. Não, atravesse só quando você estiver extremamente segura de que é seguro você atravessar aquela avenida. Procura atravessar na faixa de pedestre. A faixa de pedestre está ali para isso. Por mais que os apressados não parem na faixa de imediato, insista. Não atravesse em qualquer ponto da rua. É um perigo. A pessoa está na velocidade, não vai enxergar você. E a gente está vendo mais uma notícia aí dramática de acidente de trânsito com vítima fatal. 11h09. Vamos trazer a notícia para você agora de polícia, solta essa sirene, Ricardo. Sete pessoas, entre elas duas mulheres, foram presas, suspeitas de roubo de veículos e de cometer vários assaltos na capital. Em um dos casos, aconteceu no dia 25 de janeiro, quando eles, esse mesmo pessoal que foi preso aqui, essas sete pessoas, entraram na casa de uma família. Com o grupo foram encontrados armas, drogas, balanças de precisão e um carro roubado. Modelo gold e cor cinza. Foi através desse veículo que a polícia identificou os suspeitos. Um dos membros do grupo, identificado como Erlisson Souza da Silva, preso essa semana durante uma operação da polícia militar, foi quem repassou as informações sobre a quadrilha. As equipes, então, se intensificaram nas diligências, no sentido de localizar o veículo. Foi localizado esse veículo que estava sendo guardado, escondido, pelas duas meninas. E aí, logo em seguida, a gente fez a abordagem em uma das residências. Encontramos drogas e armas e eles informaram que iriam realizar ainda mais um assalto, uma holotérica, ainda na tarde de ontem. A quadrilha é suspeita de cometer vários assaltos na capital. Um deles foi no início do ano, no bairro Lírio do Vale, zona oeste de Manaus. O grupo entrou em uma casa para roubar e ainda fez uma família refém. Eles são suspeitos de terem praticado um assalto a uma residência no início do ano, onde fizeram as pessoas daquela residência refém, as amarraram, subtraíram um veículo, uma motocicleta. E as investigações agora vão continuar para a gente tentar localizar essa motocicleta. Anderley Rocha, Eric Kevin, Gabriel Santos, Juliana Farias, Levi Silva, Liliane Medeiros e Rodrigo Costa foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico, associação criminosa e receptação. Tem alguém rapidamente aí, Gisele, que é bom nisso, tirar um vídeo lá, uma foto do chamado e botar do lado dessa menina que está com o cabelo todo para frente aí. Quero ver agora, pegar aquele vídeo lá do chamado que está com o cabelo todo. Samara consegue fazer isso rápido, que Samara também é personagem do chamado aqui, né? Eu quero ver. Agora eu já fiquei sabendo aqui, a boca pequena, fiquei sabendo a boca pequena. Boca pequena é... Pelo amor de Deus! A Vanessa vira, o que é boca pequena? Fiquei sabendo aqui da boca pequena. Não, na boca pequena, na surdina aqui, na coisa que... Poucos estão sabendo que Meisha Piyama vai pintar o cabelo daquela cor. Meisha Piyama vai pintar o cabelo daquela cor. Ela já usa aquela unha assim, né? Eu falei para ela tirar aquela unha. Ela não tira, eu vou fazer ela passar vergonha no ar. Olha aí, ó. Faz mais legal para mim, Meisha. É, tira o anel, a unha. Tira tudo, arranca a unha fora. Fica a cabeça sem a unha mesmo, tá? Cadê a foto? Traz a foto para mim. Menino, olha isso, gente. Que medo, que medo. Quem já viu esse filme? Olha lá, ali do lado, ó. Tem uma outra, olha lá, igualzinho, gente. Tem uma imagem que aparece só ela, olha lá, no chamado. Ela está de costa, mentira, ela está de frente, com o cabelo todo jogado para frente. Deus me, está amarrado. 11 horas, está amarrado. 11 horas e 12 minutos. Aqui, aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui. Vamos lá, né, gente? Porque tem gente que se junta para fazer o bem. Ah, ok. Vê agora. Está me chamando a atenção, que o Ivan está de folga hoje. Quem está gritando comigo hoje é a Vanessa. Todo mundo grita comigo. O Emerson Santos vai trazer o nosso Minuto Oferta. Onde ele está? Está lá na drogaria ultra popular. Emerson Santos e o nosso Minuto Oferta. Daqui a pouco a gente volta a falar de polícia. Fica ligado e se liga na dica do Emerson Santos. Oi, Márcia. Muito bom dia. Márcia, eu não sou baú nem nada, né? E também não é o fofocalizando, mas telespectadores do Amazonas e telespectadores do programa da comunidade, a May, ela está grávida, viu? A May está grávida, sim, de gêmeos. Ela é a mãe de multidões, tá? Então, só para fazer esse cumprimento aí do comentário da Márcia, o filme O Chamado, né? É verdade, parece mesmo, né? Gente, eu estou aqui, sabe aonde? Farmácia mais barata do Brasil. E olha, 24 horas funcionando. Eu estou aqui na Avenida de Jauma Batista, aqui, onde você vai economizar. Meu amigo, por economizar, começar a semana maravilhosamente bem, economizando e principalmente medicamentos. Eu sei que você está precisando aí do outro lado e você quer. E eu estou aqui na drogaria ultra popular. Meu amigo, que prazer imenso. E eu tenho que cantar a semana inteira. Fiquei esperando. Pronto. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Manaus. Bom dia, Emerson. Só promoção, só preço baixo. Ultra popular, não é promoção. É preço baixo de verdade. Rasga preço. Ó, vamos lá. Acetamol Gotas, 1,99. Rasga o preço, paracetamol, 1,99. A minha vitamina C, período gripal. O melhor preço de Manaus. O melhor preço de Manaus, rasga preço. 2,99. E o campeão. Foca aqui na minha dipirona. 99 centavos, dipirona, compreído com 10. Rasga o preço. É o melhor preço de Manaus, é imbatível. E tem mais. Ó, meu Oral B, meu creme Oral B, um dos melhores. 1,49, de 3,99 por 1,49. Gente, é o melhor preço de Manaus. Ei, vamos rasgar esse preço, meu amigo. Pronto, 1,49. Agora é o seguinte, gente, eu tenho certeza absoluta que esse final de semana, então até hoje mesmo você comprou o leite ninho, a lata de leite ninho. Por aí, 11, ainda gritam, viu? 11,90, você já vai rasga, rasga. 10,49. É o preço da lata aqui, do leite ninho. Tá barato demais, viu? Por aí, 13, 14, 15 e aqui 10,49. Agora vamos falar da fralda, que é um sucesso. Aliás, é a fralda que mais vende no Brasil com tecnologia japonesa. No Brasil e no mundo. A melhor tecnologia de fralda, né? É a Mami Poco, nossa parceria com a Desmelo. Todo lugar aí você vai ver de 47, 52, 48 reais. A nossa tá 38,99. 38,99. E não tem limite de compra. É o melhor preço. É ultra, é popular, é Manaus. Não é promoção, é preço baixo. É isso aí, agora vem mais. Ai, o pessoal da produção tão querendo lata de leitinho pra tomar o cafezinho da manhã, né? Agora é o seguinte, meu amigo e minha amiga, pare tudo que você tá fazendo aí. Aliás, já parou, né? Já viu gritando na TV, já parou pra ver o que que tá acontecendo. Que incêndio é esse? Gente, é o seguinte, olha só, Tiago, o Ômega 3, que preço é esse? O melhor preço de Manaus, Ômega 3, a 14,99, com 120 cápsulas. É o melhor preço, gente. É o melhor preço de Manaus. Você não vai achar? A concorrência tá comprando aqui. Admite concorrência. É o melhor preço de Manaus, é ou não é? 14,99. Rasga preço. É isso aí, então vem pra cá. São duas drogarias no momento, né? Duas. Nós temos uma na Dijama, que é 24 horas, né? E nós temos também a nossa loja da Torcóia Tapajós, que fica ao lado do Supermercado Vitória, no sentido centro-bairro. Gente, vem comprar. É o melhor preço do Brasil, é ultra popular. É ultra popular e é preço baixo de verdade. Vem comigo, vem comigo, vem comprar. É isso aí. Agora você, telespectador, que tá se perguntando, como é que eu faço pra ficar por dentro de todas as promoções, as ofertas, as novidades? Nós temos um número, você pode passar o número pra eles aí, que é o número do WhatsApp que você entra em contato. Já tá na tela o número do WhatsApp, onde você pode obter informações sobre preço, sobre promoções, uma sugestão, uma orientação. Vem com a gente, a gente tá aqui pra servir, cuidar e dar o melhor preço. É Manaus, é ultra popular. Qual o número? Fala o número. O número. Vamos já falar aí no estúdio. A Marcia vai falar pra vocês aí no estúdio. Agora eu vou ficando por aqui, essa drogaria maravilhosa, essa semana eu volto, viu? Eu volto. Volta, volta, quarta-feira, vamos ter promoção, vamos ter sorteio de brinde. Ah, vai ter sorteio? Vai ter sorteio. Que maravilha. Vai ter sorteio de brinde, fica ligado, vai ter muitos kits pra mamãe, pro bebê, mamãe e bebê, coisa boa. Preço bom, fica ligado com a gente, fica ligado com o Emerson. É isso aí, é ultra popular e a ultra popular deu um kit maravilhoso, sabe pra quê? Na minha casa agora, que tem hoje ao vivo, sabe onde? Da Zona Leste. Você que mora num Tancredo, né? Estou chegando. Marcia, eu volto contigo nos estúdios. Agora é o seguinte, deixa eu levar as latas de leite aqui, mano, que R$10,49 tá barato demais. Volto contigo nos estúdios, Marcia! Obrigada, Emerson. Não se esqueça de trazer a lata do Carlinhos que ele já te pediu, hein? Agora olha esse bolo fantástico, gente. Olha esse bolo fantástico lá do bolo da mamãe Tereza. Sorteio de hoje, porque hoje tá cheio de prêmio aqui, viu? Ai, que delícia. Tem esse sorteio. Aqui a gente dá prêmio pra todo, todo mundo e todo dia. A gente não dá só notícia ruim, não. A gente dá prêmio também aqui no nosso programa. 3307-8950, não diga alô, diga bolo da babó Tereza. A primeira casa de bolo caseiro de Manaus hoje, leite ninho no Encontro das Águas, tá? Leite ninho com chocolate. Hum, delícia. Eu ainda viro pra Vanessa e falo, bora ficar com esse bolo, Vanessa. Vamos sortear? Não, Vanessa, sério, mana? Não, Vanessa, não é sério. Ainda queria ficar com o bolo das pessoas. Abaúdo. 11 e quanto? 11 e 19? 11 e 19. Traz a sirene, Ricardo. Traz a sirene pra mim. Sabe quando a gente vê aquela história de família bem sucedida, que todo mundo tá trabalhando, estudando, progredindo, evoluindo como pessoa, evoluindo na vida, no trabalho? Nesse caso aqui, esse aqui não é um desses casos, viu? Dois irmãos foram presos, suspeitos de matar o padrasto. O crime foi no último dia 30 de janeiro, no Colônia Terra Nova. Quem traz os detalhes é a May Chapiama. Traz os detalhes pra mim, May. Pois é, foi isso mesmo. Foi apresentado na manhã de hoje os irmãos Devani Gontijo Gomes e Marco Antônio Gontijo Gomes. Eles são suspeitos de assassinar a facadas o padrasto Sebastião Pereira, de 37 anos. O fato aconteceu no último dia 30 de janeiro deste ano, dentro da casa onde o padrasto morava com a mãe dos suspeitos. Eles tiveram uma discussão e teriam planejado a morte do Sebastião. Segundo informações da polícia, o Devani já possui passagens pela polícia por homicídio e roubo e pertence a uma facção criminosa que atua aqui na capital. O Devani foi preso no Colônia Terra Nova. Já o Marco Antônio foi preso no bairro Aliança com Deus. Nós conversamos com o delegado titular do 18º DIP, doutor Ivo Martins, que falou mais sobre a prisão desses dois irmãos. Desde o início teve elementos bastante consistentes, que eles realmente eram os responsáveis pelo fato criminoso. Depoimento da mãe, depoimento de um outro irmão, principalmente porque o fato aconteceu dentro do quarto da mãe. Os irmãos Devani e Marco Antônio foram indiciados por homicídio e daqui da sede da Delegacia Geral, eles serão encaminhados para o Centro de Detenção Provisória Masculino na BR-174, onde ficarão à disposição da Justiça. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, amei, Chapiama. Não tem nada que justifique o resultado desse. Não tem nada que justifique o resultado desse. Não sei se tem antecedentes criminais, se esses meninos, esses dois irmãos aí, são já envolvidos com criminalidade. Não tem nada que justifique. Porque, veja você, se o padrasto é uma pessoa violenta, se o padrasto é uma pessoa nervosa, se batia na mãe deles e tudo, o que eles tinham que fazer para evitar esse fim? Pega a mãe, leva para longe do padrasto. Pega a mãe, leva para longe do padrasto. Não tem nada que justifique isso. Ah, ele me batia. Olha o tamanho desses dois. Eles são indefesos? Eles são indefesos? Quando a gente fala de bater numa criança, é uma coisa. Sai de perto do padrasto, minha gente. Sai de perto. A gente tem que sair de perto de quem traz o pior da gente para fora. Infelizmente, a humanidade é assim. Todos nós somos bons e ruins ao mesmo tempo. Todos nós somos bons e ruins ao mesmo tempo. O único ser humano que veio para essa terra, que passou por aqui, que era só bondade, só misericórdia, só amor, era o Cristo e a mãe dele, Nossa Senhora e São José. E São José ainda era meio nervoso de vez em quando, não era não, Carlinhos? Ainda foi. E Jesus foi tentado. O único, o resto, todo mundo está no pecado. Está todo mundo ali, na tentação, o tempo todo. Como é que é? Gesiel, Gesiel é bom, Gesiel é uma pessoa boa junto com o nega. Aí Gesiel, esperto, que é, que ele não é besta nem nada, casou com o nega que desperta o que tem de melhor nele. Porque ele sozinho é uma pessoa difícil de lidar, Gesiel, viu? Gesiel não é essas coisas todas, não. Mas casou com o nega. Olha só a sorte que ele deu. Então o que a gente tem que fazer? Andar com pessoas que são legais. Pessoas que despertam na gente o que a gente tem de melhor. Se você anda com alguém que está despertando o que tem de pior, que está te levando para o mal, te levando para fazer coisas ruins, corte essa pessoa da sua vida. Aí vem os dois, acabam com a vida do padrasto. Vamos dizer o quê? Que era um bandido? Que era um criminoso? Que não valia nada? Que não prestava? Saísse de perto dele. Porque agora os dois vão responder processo por homicídio. Tem justificativa? Não tem. Ah, eu matei porque eu estava defendendo uma terceira pessoa inocente que não tinha nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se você estava defendendo a vida de alguém e você não queria, mas as circunstâncias levaram você a matar outro alguém, aí é outra coisa. Cada caso é um caso analisado isoladamente. Nesse caso aqui, os dois se juntaram para matar o padrasto. O que é isso? O que é isso? Explica? Explica? Tem coisa que justifica isso? Tem alguma coisa que eu posso dizer aqui? Não, coitado, mataram o padrasto, deixa para lá. Não, deixa para lá nada. Nós temos que achar os meios de defender a nossa vida. Nós precisamos nos defender das maldades desse mundo. E não é se colocando no meio da confusão que a gente está se defendendo, não. Quando eu digo se defender das maldades desse mundo, é que a gente tem que se defender para evitar de fazer o mal. Precisamos nos cercar de meios e formas que nos protejam do mal, inclusive de nós mesmos, tá? Que mundo é esse? Que ódio é esse? Que loucura é essa na cabeça? Que os dois se juntam para poder se acabar? É aquela história que eu vi uma vez no Instagram. Nós nunca devemos abandonar os nossos parentes, mas os nossos parentes têm os livre-arbítrios deles, eles têm o livre-arbítrio de ir lá escolher o mal. Aí porque o cara está lá chafurdado na lama, no mal, mergulhado no cocô até o pescoço, porque eu não posso falar aquela palavra que é com M porque já é mais feia, né? Mergulhado no cocô até o pescoço, eu tenho que ficar lá no cocô junto com ele? Eu tenho que ficar lá do lado junto com ele? Não. Eu me afasto, sigo a minha vida aqui na retidão, na correção e digo para ele, o dia que você quiser sair daí dessa sua vida, conte comigo. Mas não venha atrás de mim para me obrigar a ficar chafurdada na lama com você, não. Não venha, não. Porque infelizmente na mesma família tem tudo que é bom e que é ruim. Tem pai que presta, tem pai que não presta, tem mãe que presta, tem mãe que bate no filho, acaba com o filho, mata o filho, o bebezinho de um ano. Tem, infelizmente. E aí? Ah, a família não pode abandonar. Não, família é aquela pessoa que às vezes é um amigo, que nunca te abandona, que está ali na luta com você, vocês dois se dão bem e tudo. Isso é família também. Família é o teu marido. Teu marido está com sangue na tua veia? Traz para mim aqui na 2, aqui no Carlinhos, que eu quero falar com o Carlinhos aqui, Carlinhos tem a dona Jesus ali. O marido da gente, corre o mesmo sangue que corre aqui no meu braço, corre lá no braço do Robson Teixeira? O mesmo sangue que está aqui nos braços de Carlinhos, corre lá no braço da dona Jesus? Não, os dois são dois indivíduos que não tem nada a ver com sangue, que tem afinidade de se juntar para fazer uma família próspera, com coisas boas, com alegria. Os dois vão para a igreja, tem Jesus no coração, tem Deus no coração. E isso eu não estou falando, estou falando porque ele é católico. Você pode ter qualquer religião, portanto que tem o bem dentro de si. É disso que eu estou falando. Aí são dois irmãos envolvidos no mal. E eu sou obrigada, eles são obrigados a andar junto porque são irmãos? Não senhor, se infelizmente o irmão escolhe o mal e eu quero escolher o bem, eu vou para cá para esse lado, o outro vai para o outro lado. Acabou, é assim que é. E não vem com essa história depois de me abandonou, não. Você mesmo se abandona no seu mal. Não tem esse negócio de uma família abandonou o outro. O próprio familiar se abandonou no próprio mal que ele se enfiou e acabou. E ninguém é culpado disso, não. São 11 horas e 26 minutos, vamos para falar de comunidade? Não, a gente vai falar de agressão, de falta de paciência, da gente achar que a gente pode entrar na vida do outro e mandar o que o outro está fazendo com o corpo dele. Olha só isso aqui que eu vou trazer para você. O morador lá do Santo Antônio, na zona oeste da cidade, denunciou que foi agredido na rua. Ele teve o braço quebrado e segundo ele, ele foi vítima de homofobia. Coloca para mim no ar com a Patrícia de Paula. Foi homofobia, assim, por ignorância da minha parte eu não achava que era, eu levava na esportiva, mas depois da agressão eu vi que a coisa era séria. Rafael Oliveira, de 29 anos, foi agredido na última quinta-feira, dia 31 de janeiro, por volta das 7 horas da noite, por um homem que já vinha agredindo ele verbalmente, dizendo que ele tinha HIV. Quando eu levava na esportiva eu nunca falava, eu sempre calava, amenizava. Quando eu fui responder que não era assim, que ele estava me difamando, que isso dava questão de processo, foi quando o agressor me deu com a barra de ferro na cabeça. Segundo Rafael, o agressor bateu com ferro na cabeça dele. O rapaz ficou tonto e caiu. Quando voltou a si, levou outra pancada com o mesmo ferro, dessa vez no braço, que possivelmente vai precisar de uma cirurgia. O caso foi registrado na polícia. Rafael fez um boletim de ocorrência no 5º DIP, Departamento Integrado de Polícia, do bairro Santo Antônio. Segundo ele, a atendente não registrou o caso como homofobia. Ele fez o exame de corpo de delito e chega daqui a 20 dias, vem direto para o DIP. E é quando ele retorna para falar novamente sobre o caso. Enquanto isso, o indivíduo está circulando normalmente. Parabéns. Meu microfone falha, oi, tá ouvindo aí? Meu microfone falha, vem todo mundo correndo aqui na minha direção olhar pra mim, vocês querem que eu faça o quê? Que eu tô no ar, vou fazer o quê? Vou pra onde? Vou ficar aqui. Olha, são 11 horas e 28 minutos, tá ok meu áudio agora aí? No intervalo a gente ajusta aqui a lapela. Tá ok meu áudio? Ok meu áudio, alguém confirma? Obrigada, Ricardo. Ok, Ricardo. Deixa eu trazer uma coisa pra você aqui, rapidamente, rapidamente. Como é que a gente se acha no direito de agredir o outro porque o outro quer dormir com sei lá o quem? Ou o quê? Qual é o direito que eu tenho disso? Eu sair da minha vida, deixar de cuidar dos meus assuntos, deixar de cuidar do meu caminho pra poder ir lá no outro e agredir o outro porque o outro tem opção sexual diferente da minha. Que que é isso? Que mundo é esse? Pra você ver como a gente ainda tá atrasado. Um ser humano evoluído não faz isso. Um ser humano evoluído não faz isso. Um ser humano evoluído, sabe o que ele faz? Ele se incomoda só com a própria vida e acabou. Não quer nem saber o que que o outro tá fazendo. A não ser que a ação do outro interfira no meu caminho. A ação do outro interfira no meu caminho e atrapalha a minha vida. Caso contrário, tem nada disso. Eu lá quero saber com quem que o fulano tá dormindo, o que que o fulano tá fazendo. Se o fulano gosta de menino, se gosta de menina, o que quer que ele faça, eu não quero saber. Aí você esquece a alma, a benevolência, o amor que ele tem dentro do peito dele, a bondade que ele faz pra mãe dele todos os dias, a comida que ele faz pra mãe dele ou pro avô, pra quem quer que seja, que esteja no caminho dele. Tudo isso é zerado, é apagado. Só por quê? Porque na hora da privacidade dele, ele quer dormir com alguém, pelo amor de Deus. Vamos lá, minha gente, vambora evoluir essa cabeça, vambora ser mais inteligente, isso é burrice. Ter homofobia, ter essas loucuras, isso é burrice. Não estou falando de religião, estou falando de comportamento humano. Respeita o próximo, para de olhar o outro, nu e com quem que ele tá. Para de olhar o outro assim, tem que olhar o outro da potencialidade, no que ele pode fazer pela humanidade. Tem muitas pessoas que são homossexuais, isso não interessa a ninguém, isso não me interessa. Não quero saber qual é a opção sexual do fulano ou do cicrano. E que faz coisas maravilhosas no mundo, faz o bem pro próximo, faz a caridade, é uma pessoa educada, uma pessoa gentil. E aí eu esqueço tudo de bom que ela é, todas as coisas legais que ela faz, porque na minha cabeça louca, doente, eu não gosto de ver o homem ou a mulher dormindo com pessoas do mesmo sexo. Ah, faça-me o favor, isso é cabeça de ignorante. Cabeça de ignorante, gente que não tem estudo, gente que não quer procurar conhecer a vida, não quero entrar aqui na área de biologia, de não sei o que, não quero nada disso, entendeu? Tá ok já meu áudio? Estão levando o meu microfone, hein? Estão levando, ok? Não, não é pra falar isso. Então, o que que acontece? Aí a pessoa vive a vida se defendendo da opção sexual dela. Ah, faça-me o favor, me desculpe aí, 11 horas e 31 minutos, eu não quero saber com quem que o fulano tá dormindo, eu quero saber se o fulano tá fazendo bem, se o fulano tá trabalhando, se o fulano é produtivo, se ele tá no meu caminho pra colaborar de alguma forma com a minha vida e se eu posso colaborar de alguma forma com a vida do outro. Quando você se preocupar, quando você pensar que tem que incomodar alguém com relação à sexualidade, vai levar comida pra uma criança que tá sem comida? Vai fazer uma caridade pra uma comunidade que tá lá sem roupa? Vai lá fazer um trabalho braçal pra ver se ocupa a cabeça? Que aí você para de ficar atrapalhando a vida dos outros. Vamos acompanhar esse caso e tentar identificar quem foi esse homem, ele sabe quem foi, nós não divulgamos ainda porque o processo segue em investigação e a investigação, o inquérito policial é sigiloso, o inquérito policial é sigiloso, a gente não pode divulgar aqui nem nome, nem rosto, nem nada. 11h32, vamos embora pra Nova Irão? Vamos sair aqui da cidade. Lá em Nova Irão, um incêndio atingiu uma residência, uma casa de madeira. O fogo se alastrou do quarto do ambiente lá da casa pra sala, tomando quase totalmente o forro da casa. Felizmente o corpo de bombeiros chegou rapidamente e conseguiu combater as chamas. Segundo os bombeiros, a causa do acidente deve ter sido um curto-circuito no ar-condicionado do quarto. Ninguém ficou ferido. E se você tiver aí ar-condicionado, ventilador, esses objetos que infelizmente são grandes causadores de incêndios nas casas, das pessoas e tudo, tem que tomar cuidado. Se você tem que tomar cuidado, verificar o estado do ar-condicionado, verificar o estado do ventilador, verificar a fiação da sua casa, pra saber se tá tudo certinho, pra que não aconteça incêndios como esse. Tomar muito cuidado também com panelas, panelas de pressão, que a grande suspeita lá do incêndio, lá do Educandos, parece ter sido uma panela de pressão. Não se sabe exatamente se foi isso, mas as histórias que circulam entre as vítimas do incêndio, foi que uma panela de pressão explodiu e acabou pegando fogo ali na borracha do gás de cozinha. Então vamos redobrar nossa atenção, que é pra ninguém ficar ferido, pelo amor de Deus. 11h33, tem notícias de comunidade pra você que tem do outro lado. Volta pra mim. Vamos lá na Rua 12, no Mundo Novo. Os moradores de lá reclamam que o bairro tá toda, a rua do bairro tá toda esburacada. Tá sem condições, sem infraestrutura, sem nada. Quem foi lá conferir e traz os detalhes pra gente é Vanderlei Modesto, o homem de sapato azul. Com a imagem de Caio Blair, reportagem de Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul, nós estamos aonde? Na Rua 12. O bairro é Mundo Novo, que de novo não tem nada. Aqui tem um mundo, mais um mundo de buraco, de lama, de lixo. E tem até, olha aí, da época da vovó. Isso pesa, hein? Televisão velha jogada fora. É telha. O lixo fica aqui, na calçada. O entulho fica na calçada. Olha aqui, ó. A rede de esgoto aqui, calçada quebrada. E a rede de esgoto é um absurdo. Olha aqui, gente. Olha só o lixo. Olha aí. E aqui tem as piscinas, as poças d'águas, formadas pela chuva, cano quebrado. Uma taxista. Como é seu nome? Inácio. Inácio Siquem? Inácio Lima. Inácio Lima. Como é que é passar por aqui, Inácio? Rapaz, tá feio o negócio, macho. Tá feio? Tá feio demais, macho. Eu acho que pra feio falta muito ainda, que isso aqui tá ridículo, não tá não? Pois é, né, mano? Olha só, gente. Como é que as crianças passam aqui com as mães, com as pessoas que tem que ir pra aula, tem que ir pro trabalho. Olha aqui, motorista. Olha só, olha aí. Olha, olha só, olha, olha. Olha a situação aqui. Complicado. Vou tentar falar com esse cidadão aqui. Meu amigo, me diz uma coisa. Como é que é passar por aqui? Cara, é uma tristeza, é muito ruim, ó. Bate muito o carro, danifica tudo e fica muito ruim as peças do carro. Devilce, quando quebra a suspensão, quem é que paga? Cara, é a gente mesmo. É? É. Porque a semana passada eu tive que trocar a suspensão do meu carro. Quase 500 reais eu gastei. Situação complicada, a gente acompanha os carros passando ali, ó. Opa! Olha aí. Essa é a Rua 12, do bairro Mundo Novo. Olha aqui, o cidadão vai passar aqui, mas deixa eu falar com você aqui. Como é teu nome? Rick. Rick de quê? Rick Marinho. Rick Marinho. Rick, como é que tá essa rua aqui? O que que tu acha? Rapaz, tá difícil essa situação aí, ó. Já faz tempo que tá assim já. É... É, olha aí, como tá aí, ó. E tá ruim pra nós passar mais gente pra carro aí, ó. Como é que fica aí a situação, né? É, tá assim, tá apando na velocidade, né? Só que não. É aí, todo canto tá assim, ó. A rede de esgoto de água servida das casas, ela cai aqui, ó. Cai no meio da pista aí. E quem quiser passar por aqui, já sabe, né? Não tem calçada. A calçada aqui é difícil de passar, difícil acesso, olha só. Tem calçada, não tem sarjeta, não tem meio fio. Tem nada. É a principal rua aqui do Mundo Novo. Aqui o rapaz que é pedreiro vai passando aqui e me diz uma coisa. Como é que tá a situação aqui, hein? Rapaz, tá horrível. Você tá aqui nem com dois meses, já tá desse jeito de novo. Eles já fizeram, mas continua desse jeito. Como é que é morar na frente dessa cratera aí? Horrível. A gente não pode nem sentar aí na frente, que a lama banha a gente. A Carol, a mulher do cabelo vermelho com o homem do sapato azul. Carol. Oi. Como é que é trabalhar aqui, Carol? Cadê a tua manicure, né? Sou. Isso aí prejudica o trabalho, né? Prejudica porque as pessoas não querem vir num lugar assim, né? Vem aqui, se sentir o odor, lama aí, não vai vir aí. É fácil. É difícil. É muito difícil. Com imagens de Caio Blair, reportagem de Vanderlei Modesto, homem do sapato azul, para o programa Agora. Parece uma tábua de pirulito, né, minha gente? Aquele pirulito de guarda-chuvinha. Lembra, Carlinhos? Não, Carlinhos. Eu me lembro porque eu ouvi falar. Não foi porque eu ouvi, não. Eu ouvi falar. Ouvi falar muito dessa tábua de pirulito, entendeu? Olha só isso. O motorista do carro, da moto, tudo, da moto ainda consegue desviar um pouquinho, mas o motorista do carro, ele vai devagarzinho mesmo, porque não tem pra onde desviar. Todo tá tomado. A rua toda tá tomada de buraco. A rua toda tá tomada de buraco. Com asfalto já velho, quebrado. É isso que eu digo. A gente precisa ter qualidade no nosso asfaltamento, né? A gente tá vendo aí que já foi asfaltada a rua e quebrou todinho o asfalto. Quebrou todinho o asfalto. Aí os moradores, tá vendo ali? Volta essa imagem aí. Segura essa imagem. Segura essa imagem pra mim. Segura essa imagem, Gisele. Você tá vendo ali um pedaço de concreto? Ali naquele buraco maior, quase no meio da rua, ali à esquerda. O carro acabou de passar e trincou um pouquinho mais. Deixa eu voltar aqui. Traz pra mim aqui pro estúdio. Tá, tô no ar aí. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui já é arranjo. De quem? Da população. Isso aqui já é arranjo da população. Que tá cansada de não conseguir solução, não conseguir uma resposta. É arranjo da população. E a gente tá vendo aí o povo reclamando do buraco, dessa água empoçada e não vai conseguir consertar agora, né? Porque pra poder botar asfalto, não tem que ter chuva, né? Não tem calçada, não tem esgoto, não tem saneamento básico. Tá pra acabar. Qual é a nota que tem aí? Tem nota? Chegou a nota da Semif? Secretaria Municipal de Infraestrutura? A Semif informou pra gente que vai mandar um gerente do Distrito de Obras lá. Não é isso? Vai mandar o gerente do Distrito... É, vai mandar o gerente do Distrito de Obras lá pra poder verificar. Vai mandar uma equipe no local pra poder averiguar a situação. Passou a nota. 11h39? É isso, 11h39? Olha só, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade e que também quer mandar denúncias sobre problemas na sua rua, no seu bairro, manda a denúncia pelo 992-07-0090, que a gente tá aqui esperando por você, pra poder fazer a sua denúncia. Porque enquanto tiver problema, a gente reclama. A gente é carne de pescoço, a gente é meio chato, né? Enquanto tiver problema, a gente reclama, porque a gente tá aqui é pra isso. É pra reclamar, a gente reclama. Tá? É pra reclamar, a gente reclama. 3307-3951 e 3307-3951. 852-992-07-0090. Vamos trazer coisa boa, né? Tá bom já? Tá bom, Márcio? Não? Mas ainda tem, ainda tem mais notícias. Hoje, de polícia, a gente vai trazer daqui a pouquinho. Mas enquanto isso, a gente vai trazer uma notícia boa pra você. Você que pretende fazer o Enem e mora na Zona Leste. Olha só a super novidade que o Vitor Gouveia tem pra você. Coloca o Vitor no ar pra mim. Olá, você que mora na Zona Leste e tá afim de se preparar para o Enem de 2019. É isso mesmo. A Polícia Militar, ela está oferecendo um curso gratuito para jovens que moram perto do 14º SICOM, que fica localizada lá na Avenida Altais Mirim. Todas essas aulas são gratuitas e elas acontecem todos os domingos. E no cronograma de atividade desse curso estão aulas como de português, matemática, história, geografia, biologia e muitos outros assuntos que caem no Enem. São 50 vagas. Dessas 50 vagas, 35 vagas ainda estão disponíveis. As aulas serão todos os domingos. Então, se você se interessou, basta você ir no próximo domingo com identidade, caderno e caneta que você vai participar do projeto. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Vitor Gouveia. 11 horas e 41 minutos. Viu aí a dica que o Vitor Gouveia trouxe pra gente? Tem mais dica hoje no decorrer do programa. Fica ligado você que tem do outro lado. Olha só o que eu vou trazer pra você. Na Imanacapuru, câmeras de segurança flagraram um homem esfaqueando um cachorro. Olha o que o animal fez. O animal é o homem, né? O animal é o cara. Olha lá. Ele encurrala o cachorro. Chega lá. Eu não quero ver isso não, hein, gente? Vixe, Maria. Tira, tira, tira. Tira. Não quero ver isso não, viu? Isso é um animal. Isso é um cabra muito safado. Um animal. O cara de duas pernas. Tá? O que é o animal é o de duas pernas, que eu tô falando. Não é o de que tá de quatro no chão, não. É o de duas pernas. Esse aí, ó. Ele encurralou o cachorro. Deu duas facadas no cachorro. Foi em Imanacapuru, região metropolitana. Nas imagens, você confere a hora que ele faz. Tem essa atuação deprimente, deplorável, triste, né? De um indivíduo que não tem humanidade. O cachorro tá saindo correndo. Tem uma dona. Ele chegou a ser atendido, mas infelizmente ele morreu. Não conseguiu sobreviver a esse ataque. Ele levou uma facada na cabeça e uma no pescoço. Uma na cabeça e uma no pescoço. E infelizmente o cachorrinho morreu. Os populares ainda chegaram a levar o cachorro pro atendimento veterinário, mas não conseguiu chegar com vida. O homem tem problemas mentais, segundo as primeiras informações que a gente tá vendo aqui, né? Tem problemas mentais e além dos problemas mentais, ele parece que tem uma maldade no coração. Porque problema mental não justifica fazer maldade, né? Tem que se avaliar qual é o grau, qual é o grau dessa maldade. Qual é o grau dessa deficiência. Se tem condições realmente de avaliar a maldade que tá fazendo, a ação que tá fazendo ou se não tem condições. Infelizmente a gente vê aí que o homem, segundo as primeiras informações, tem problema mental. E a polícia vai investigar pra saber até onde que ele é capaz e responsável pelos próprios atos. Não dá pra gente aceitar fazer maldade com o animal. E olha, é crime. É crime. Fazer esse tipo de tortura, de maldade com os bichos, é crime. Tá? Se você bate, se você maltrata, se você chuta o cachorro, isso tudo é crime. Acabou. É crime. Então um homem que não faz, um homem que faz maldade com o cachorro, com toda certeza faz uma maldade com o ser humano. Eu acredito nisso. Não é não, Chico? Chico, conta aqui que é faixa preto e tudo quanto é coisa. O homem que faz uma maldade, qualquer pessoa, homem ou mulher que faz maldade com o bicho, faz maldade com a pessoa. Faz. Porque se você tá vendo um ser que tá ali, é um ser vivo, né? Que só dá carinho. Porque cachorro não faz maldade pra ninguém. O cachorro que faz maldade, infelizmente, foi treinado pra aquilo. Mas não faz nada, não morde a pessoa de graça, nem nada. Só dá carinho. E vem um indivíduo desse e mata o cachorro. Por que que ele fez isso? O cachorro tinha dona, era de outra pessoa. E olha, a gente precisa reconhecer o valor dos animais. A gente precisa reconhecer o valor dos cachorros que a gente tem aí pela rua. A gente tem uma imagem na internet que, infelizmente, não me lembrei na hora que a gente tava fechando o espelho, eles não tinham puxado, do homem que tá lá sendo socorrido e o cachorro tá desesperado pra querer ficar em cima do peito dele. Ele lá, sendo socorrido pelo Samu, e o cachorro desesperado só pra ficar perto dele. Não, não tem condições de a gente ver uma cena como essa. Não tem condições. Eu tive um cachorro que morreu, infelizmente, e pra mim era uma dor horrível. Toda vez que eu dobrava a minha esquina pra poder chegar à minha casa e o cachorro não tava lá, eu ficava desesperada. 11 horas e 44 minutos. O cachorro tem seu valor. Tem? Mentira. Cadê o vídeo? Traz pra mim o vídeo aí. Olha isso. Olha isso. Olha só isso. Olha isso. Tentaram segurar o cachorro. É, não era essa imagem não, mas a gente tá vendo. Olha o cachorro lá, ó. Olha o cachorro em cima da pessoa recebendo atendimento. Aí tentaram tirar o cachorro. Não, mas eu vi que era assim, só se era outro ângulo. Pode ser que tenha sido pego outro ângulo. Mas não tinha outra pessoa na imagem que eu vi, a primeira imagem não. Que a Vanessa tá aqui conversando. Eu tô conversando com a Vanessa, né? E quando tá doente em casa, eu fico conversando com alguém. Eu tenho que conversar com a Vanessa, pra não parecer que eu tô falando sozinha. Não tô falando sozinha. Tem uma pessoa lá dentro, lá atrás, tá? 11 horas e 45 minutos. Eu vou tentar resgatar essa imagem depois. Vou ver aqui pelo meu celular, vou ver se dá tempo da gente mostrar hoje ainda. Mas olha só como que o animal é importante e imprecidível pra sobrevivência do ser humano. Pra subsistência do ser humano. Tem gente que se recupera de depressão. Tem gente que se recupera de síndrome do pânico. Tem gente que o animal dentro da casa é uma outra alegria, é uma outra vida. E tem animal que trabalha e trabalha firme e forte. A gente não pode deixar de mencionar o trabalho da cadela ERA. Ela é do canil da Secretaria de Inteligência. Ela foi enviada pra Brumadinho pra poder trabalhar junto com os outros cachorros que estão lá tentando encontrar as pessoas desaparecidas. Eu não quero dizer os corpos, né? Porque a gente não sabe ainda. Se bem que nessa altura do campeonato, infelizmente, quem tá só aterrado não tem mais condições de estar vivo. Já tá subindo o cheiro, infelizmente, dos corpos que estão ali presos à lama. E a cadela ERA, a nossa cadela, tá lá também fazendo trabalho e também ajudando no trabalho lá de Brumadinho. Aí tu imagina se a cadela ERA pega pelo meio do caminho, um cabra safado, sem vergonha, que não gosta de cachorro, fazer maldade com o cachorro, que tá ajudando e não tem coragem de fazer nada, né? Porque é um indivíduo que mata um cachorro pela maldade. Quero ver se faz caridade com alguém. Quero ver se dispensa o seu tempo pelo outro. Não dispensa, só quer saber de fazer maldade. Só quer saber de fazer... Essa imagem, é exatamente essa. É essa imagem aqui. Conseguiram achar a imagem que eu tava querendo achar pra mostrar pra você como é que é um cachorro com um dono. Sabe aquilo que o ser humano não consegue mostrar? O amor que o ser humano não consegue mostrar, o cachorro consegue. Né? Todo querer, todo gostar. E aí tem um indivíduo que vai lá e sefaqueia o homem. Traz pra mim a imagem. Essa aqui que é a imagem que eu tava falando pra vocês ainda há pouco. Traz a imagem pra mim. Olha isso. Olha isso. Olha o desespero. Olha isso, gente. Não é emocionante? A Vanessa tava louca. É essa aí. O homem lá sendo atendido. É. Olha isso. Olha isso. O cara tá sabendo que o cachorro tá desesperado. Ninguém consegue tirar o cachorro de cima do homem. Olha isso. Né, não? Ele não consegue, não. Ele fica lá em cima. Ele lambe a cara do cara e o cara tá lá. Deixa ele aqui. Ainda bem que ele tá bem. Não tá tão... Não parece estar muito grave, né? A situação. Olha isso, cachorro. Olha isso. Olha isso, gente. Aí vem um cabra que, sei lá, sabe? Ainda tem coragem de matar um bichinho desse, né? Tem coragem ainda de matar um bichinho desse. É igual uma... É igual uma... Olha isso. 11 horas e 48 minutos. Tem muito cachorro. Tem muito cachorro que é muito melhor do que gente. Tá? Esse aqui, por exemplo, é muito melhor do que aquele indivíduo que matou o outro lá. A facada lá em Manacapuru. 11 horas e 48 minutos. Parabéns aí pra todo mundo que tá trabalhando aí da tragédia de Brumadinho. Parabéns pra equipe que levou a nossa cadela a era. Que foi. Tem que ir alguém nosso, junto, né? Parabéns pra todo mundo que tá mobilizado com essa tragédia. Que, infelizmente, tirou a vida de tantas pessoas, né? 11h49, liga pra gente. 3307-3951. 3307-3952. Nosso telefone, nosso WhatsApp também tá conectado com você. 99207-0090. Olha o que eu vou trazer agora. O gestor de uma escola municipal foi afastado das atividades sob acusações de assédio moral. E também de promover desfiles e festas envolvendo as jovens com trajes de banho. Segundo a Semed, esses mesmos eventos seriam regados a bebidas alcoólicas. Valdir Adriano, conta pra gente. A Secretaria Municipal de Educação está apurando a conduta duvidosa de um gestor dessa escola aqui, que é a Escola Municipal Cleonice Menezes Fernandes, que fica no conjunto João Paulo II, na Zona Leste de Manaus. Segundo informações do órgão, esse gestor, identificado como Jackson Santos, não teria prestado conta junto à verba federal que é repassada às instituições de ensino aqui da capital. Além disso, ele teria se envolvido aí em umas festas que aconteceram dentro da instituição de ensino com o intuito de arrecadar verbas para a instalação de câmeras do circuito interno aqui dessa instituição. Só que os 13 mil reais arrecadados durante essas festas não foram convertidos em ações à escola. Além disso, esse gestor também teria promovido festas onde menores de idade teriam desfilado em trajes de banho. E também bandas de forró teriam se apresentado dentro da instituição de ensino, além também do aluguel da quadra, que era alugada ao gestor, e as verbas também não eram repassadas à instituição. O Ministério Público apura as acusações que pesam contra esse gestor, que também é acusado de assédio moral contra os servidores que prestam serviço na instituição, incluindo o corpo docente. Menino, eu queria saber qual é a idade dessas meninas, porque a escola municipal normalmente é criança, né? É ensino básico até o fundamental, não é isso? Médio é que passa já para a escola estadual. Então essas meninas têm o quê? 11 anos, 12 anos, gente? 13 anos, sei lá qual é a idade delas. Era boa a gente ter sabido, saber direitinho isso aí, porque isso é gravíssimo. Olha só, coloca todo mundo de maior, de maior vai fazer o quê? Concurso a garota, a garota mais bonita da escola? Não, dava para fazer isso? Dava. Com autorização dos pais, com shortinho, com uma blusinha, né? Qual é a premiação? Livre, dá livro para a meninada toda, dá livro para elas, para elas poderem saber direitinho onde é que está o verdadeiro encontro de cada um. Estou ouvindo. Está o verdadeiro encontro de cada um. Então, vambora lá, vambora fazer festa que traga realmente a melhoria da comunidade. Agora, fazer festa com bebida, aluguel de quadra, pegando dinheiro, e as meninas aqui todas... com a roupa... com o maior... não. Nós solicitamos uma nota da Secretaria Municipal de Educação para saber quais são as primeiras providências que ele deveria... que a Secretaria deveria tomar com relação a esse gestor, e sabendo, perguntando também se ele ainda está à frente da gestão da Escola Municipal Cleonice Menezes Fernandes. Ainda não fomos respondidos. Então, se tem alguém lá da Escola Municipal de Educação que está vendo aqui o programa, vamos responder, né? Vambora ligar para a gente, para a gente saber aí exatamente o que é que vão fazer com esse gestor, que não é a primeira vez. Além dessa denúncia aí que a gente está vendo, também obrigava os funcionários a participarem de grupos de WhatsApp, respondia com grosseria com os funcionários, falava com grosseria com os funcionários. Era um monte de denúncia, né? Não só contra os... com relação aos meninos, lá, aos alunos, mas também com relação aos funcionários. 11h52. Olha só, tem ligação aqui na linha do nosso programa da comunidade, é uma denúncia com relação ao Conselho Tutelar. Vamos embora pegar logo aí o contato com o Conselho Tutelar para saber o que está acontecendo. Tenta buscar aí, porque a denúncia parece que não está funcionando durante o dia o Conselho Tutelar. Vamos falar com a telespectadora. Alô? Alô? Como é seu nome? Bom dia. Meu nome é Mayara? Pode falar, dona Mayara. O que está acontecendo? É que eu gostaria de fazer uma denúncia. Pode fazer a sua denúncia, Mayara. Eu gostaria de fazer uma denúncia, sua intenção de atendimento no Conselho Tutelar, Jona Leste 1. Certo. Eles estão se negando a fazer o atendimento no horário do excedente. Qual seria o seu horário? A gente vai lá, eles dizem que o horário de atendimento seria das 2h às 9h. Tendo que eu entrei, eu inspeci para saber o horário do atendimento, e eles estão obrigatórios para atender das 2h da manhã até as 2h e meia da manhã, e retornar o atendimento das 2h da tarde, e encerrar as 4h e meia da tarde. E eles estão se negando a fazer esse atendimento. Peraí, Mayara, você está querendo que ele atenda de 8h e meia da manhã até que horas da manhã? Até o horário que ele tem que atender, até as 11h e meia da manhã. Ok, esse é o horário que você está solicitando, de 8h e meia às 11h e meia, e à tarde de 2h até 5h30, não é isso? 4h30. Isso, às 4h30. E qual é o horário que eles estão atendendo nesse Conselho Tutelar aí da Zona Leste 1? Oi? Qual é o horário que eles estão atendendo aí nesse Conselho Tutelar? Eles só podem lidar para atendimento das 8h da manhã e das 2h até as 3h da tarde. Uma hora de manhã e uma hora de tarde só de atendimento? Uma hora de manhã e uma hora de tarde. Mayara, obrigada pela denúncia. Pega a produção, a ligação aí da Mayara, e vamos embora falar agora com o Conselho Tutelar. Pega o telefone aí, vê se a Mayara não tem um número, que a gente possa agilizar essa conversa, para a gente saber exatamente como é que está funcionando isso. Porque, às vezes, pode acontecer de eles estarem num momento em que todo mundo pegou férias, ou faltou um funcionário, de repente foi só num dia. A telespectadora reclama que não. A telespectadora reclama que o horário de funcionamento tem sido só uma hora pela manhã e uma hora pela tarde, de 8h às 9h, de 2h até as 3h da tarde. E a gente vai obter essas informações com mais detalhes, para poder ter certeza se realmente a denúncia da moradora lá da Zona Leste realmente está acontecendo isso lá no Conselho Tutelar. E se está, por quê? Se está acontecendo, se realmente isso foi, isso aconteceu, por quê? Se é todo dia, se só foi no dia que a telespectadora foi lá, tem que saber direitinho. 11h53min, você que está ligado comigo. Vamos embora mudar de assunto. Não tem só notícia triste aqui no nosso programa. O Emerson sempre traz aqui um super recado para a gente de oferta, porque o 2019 vai ser um ano rico, com muita economia, com muita inteligência financeira, educação financeira. E o Emerson Santos traz mais um recado para a gente lá da Zona Leste, no nosso Minuto Oferta. Estou de volta para o meu aconchego. Eu estou diretamente do Castelinho Material de Construção da Zona Leste de Manaus. Olha, que domina, viu? Porque o menor preço, o melhor atendimento de Manaus. Sabe, esse sol é bom para você pintar a sua casa, é bom para você reformar a sua casa. Esse ano de 2019 é o ano da construção, né? Então, vem cá, que nós temos muitas novidades, promoções. Olha o tamanho dessa loja, com uma variedade muito grande, para você comprar aí. Eu sei que você quer, eu sei que você precisa, você encontra aqui. O melhor atendimento de Manaus, parcelamos em até 10 vezes, aceitamos cartões de crédito também. Tem muita coisa bacana para você comprar, aquilo que você, é claro, precisa, em um só lugar. É completo de tudo, viu? É completo de tudo. Agora, olha só, olha as crianças aí, tudo bem, gente? Sejam espectadores do programa da comunidade. Agora, vem cá, meu amigo, que nós temos o kit aqui, ó, R$119,99 no dinheiro. Nós temos aqui, olha que coisa linda, né? O kit de R$119,99. Aqui, você encontra aquilo que você precisa, em um só lugar. Falou em material de construção? Você sabe, Castelinho, materiais de construção. Agora, é o seguinte, você, telespectador do programa da comunidade, tem prêmio para você. Você enviando agora, um WhatsApp, não vale ligar, viu? Para de ligar, é o WhatsApp, 99399-1667. 99399-1667. Esse kit de banheiro, você está precisando, não tem kit no seu banheiro? Ou então, está reformando e precisa de um kit lindo desse? Então, mande agora. 99399-1667. Daqui a pouco, eu volto com esse resultado. É um kit blindex, hein? Olha, com cinco peças, em vidro temperado. Olha que maravilha. Não é barato isso aqui, não, viu? Então, isso aqui é para você, nosso telespectador, mandar mensagem de texto e também um WhatsApp agora. Daqui a pouco, eu volto, Márcia, com mais promoções e novidades aqui do Castelinho, materiais de construção. Aê, fica bonito, viu? Banheiro com aquele negócio ali, viu? De blindex, fica bonito, fica bonito. Vamos lá participar da super oferta do Emerson Santos, lá no Castelinho, materiais de construção. Fica ligado aí com o telefone. Olha, gente, deixa eu trazer para você aqui uma nota. A Águas de Manaus mandou uma nota para a gente com relação a uma denúncia que foi feita na sexta-feira. A Águas de Manaus informou por meio de nota que já finalizou a correção do vazamento relatado pela reportagem exibita na última sexta-feira. Nós mostramos um vazamento no meio da rua, esse vazamento aí que você está vendo aí, já foi consertado, viu? Lá na rua Jericó, no bairro Novo Israel. E realizará ainda na segunda-feira, hoje, o serviço de asfaltamento do local do vazamento. Boa notícia! Muito obrigada, viu? Águas de Manaus. Muito obrigada por ter resolvido logo a explanação. A gente está falando de água potável e ninguém tira do bolso. Os funcionários da Águas de Manaus não tiram do bolso dinheiro para poder desperdiçar essa água. Tira do bolso do consumidor. Nós somos consumidores, a gente precisa que não tenham esses vazamentos para poderem aumentar a nossa conta de água, né? Então, obrigado, Águas de Manaus, por ter respondido rapidamente a reclamação dos moradores ali da rua Jericó. 11h59, olha, saúde está entrando em colapso, resíduo ainda da administração anterior e que está explodindo agora em janeiro. Você está vendo aí a manifestação de alguns médicos, de profissionais, todo mundo reclamando de salário atrasado. É daqui a pouquinho que a gente vai trazer para você. Voltamos já. Os trabalhadores aqui tendo condições de nos atender. É humanamente impossível alguém atender, alguém com qualidade, deixando em casa alguma coisa ou as dívidas sem pagar. atender. Tinta. Tchau, tchau.